Então, já fiz aqui a altura da bolsa necessária, vou contar aqui a quantidade de carreiras pra vocês e também vou medir em centímetros. Então, foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis carreiras ao todo. E em centímetros aqui, essas dezesseis carreiras ficaram com aproximadamente vinte centímetros de altura. E aqui da parte de cima até lá embaixo da base ficaram vinte e cinco centímetros, tá? E olha que lindo esse padrão de pontos, gente, super simples e olha que efeito lindo que ele fica. Ele fica na diagonal, né, como vocês podem perceber. O fechamento de carreira, ele fica aqui, ó, é quase imperceptível, né? Só porque a gente sabe mesmo, fica bem discreto. E agora, eu dobrei aqui pra te mostrar essa última carreira aqui, antes de fazer a fixação ainda daquela parte de couro aqui na abertura da bolsa. Eu vou fazer de pontos baixos, mas tem uma diferença importante aqui nessa última carreira. Mas primeiro, vamos fazer aqui o fechamento. Então, eu aumento a laçada, venho aqui, ó, vou fazer fechamento igual. Igual de todas as carreiras aqui de subida da bolsa. Levei a alcinha, passei por baixo das duas alcinhas, que ficam aqui, né, na frente do ponto. Inseri minha agulha ali na laçada, regulei o fio e trouxe aqui pra frente. Vou fazer um ponto baixo, e vou começar aqui a fazer pontos baixos. Um ponto baixo pra cada ponto de base. Então, cada as duas alcinhas aqui que a gente localiza na carreira de baixo, a gente faz um ponto. Porém, deixa eu te mostrar uma coisa importante. Então, continuando, a quantidade de pontos que eu tenho aqui na abertura da bolsa, né, nessa parte de crochê, é diferente da quantidade de furos que eu tenho aqui nessa parte de couro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns aumentos pra chegar na mesma quantidade, que vai ficar muito mais simples de fazer a fixação da parte de couro aqui no crochê. Então, a diferença tá de cinco pontos. Aqui são 75 furos, aqui são 70 pontos. Então, eu vou colocar aqui cinco vezes aumentos. E pra fazer esse aumento, eu faço assim, ó. Aqui tem um ponto baixo, certo? Eu vou fazer mais um no mesmo lugar. Então, ó, ficaram dois pontos baixos no mesmo lugar. E depois, eu continuo por mais alguns pontos, fazendo um pra cada ponto de base. E pra ficar bem dividido esses cinco pontos aqui, e ficar, né, bem discreto, imperceptível esse aumento, eu vou, eu dividi, né, entre os 70 pontos, os cinco aumentos. Que dão um aumento a cada 14 pontos. Então, aqui é um aumento, né, que eu fiz, ó, deixa eu aumentar o zoom aqui pra você entender bem. Aqui é um aumento, eu pus dois, né, no mesmo lugar. Então, eu vou colocar 14 pontos de intervalo pra fazer o próximo aumento. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, agora eu vou fazer o décimo quarto, e no mesmo lugar mais um. Um, assim. Lembrando que ao todo, ao redor de toda essa abertura aqui da bolsa, eu vou colocar cinco aumentos. Vou fazer cinco vezes isso daqui, colocar dois pontos no mesmo lugar. Então, pronto. Dei toda a volta aqui, fazendo os pontos baixos, um pra cada ponto de base. E a cada 14, eu colocava mais um, né? Totalizando agora, 75 pontos ao redor. A mesma quantidade de furação. Agora, vai ficar bem simples de colocar, né, fixar esse couro no crochê. Mas antes, eu preciso fazer um fechamento de carreiras aqui. Pra fazer esse fechamento de carreira, eu vou cortar o fio. Puxar essa laçada aqui. Deixa eu aumentar o zoom pra você entender bem aqui. Eu venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz da carreira. Levo esse fiozinho pra trás. E agora, ele vai voltar aqui da onde ele veio. Deixa eu pegar essa agulha menor, que é melhor pra acabamento. Então, eu venho por aqui, ó. E vou trazer esse fiozinho aqui pra dentro. Dessa forma, eu já fiz o fechamento de carreira. E agora, eu vou esconder ele aqui por dentro, né? Nesses pontos baixos aqui, pra fazer o acabamento nesse fio. Então, eu passei aqui por alguns pontos. Não puxa muito pra não deformar aqui o ponto, tá? Deixa soltinho aqui. Agora, eu vou cortar o excesso do fio. E vou aquecer aqui essa pontinha. Pra derreter e arrematar. Agora, eu vou começar a fazer a fixação aqui. Deixa eu ver como que vai ser melhor de mostrar pra vocês aqui com a câmera. Essa bolsa, ela é grande, né? Então, eu espero que vocês consigam visualizar bem aqui. Eu tô fazendo no melhor ângulo possível. Então, agora, eu vou pegar aqui o novo fio. Esquentar essa pontinha pra não desfiar. Vou voltar a utilizar, né? A agulha 3,5. Porque a gente vai começar a usar aqui o couro, né? Vou fazer um nó inicial. Aumento aqui a laçada um pouco. E aqui, pela abertura aqui do couro, eu vou iniciar a fixação. Essa minha mão aqui, ela vai ficar ajudando a agulha laçar o fio lá por dentro da bolsa, tá? Então, a gente vai fazer assim. Eu vou inserir a agulha no crochê, nesses dois fiozinhos que ficam aqui no ponto, né? Que a gente chama de ponto de base. Deixa eu iniciar mais pra cá, porque eu acho que vai ficar melhor a visualização. Você pode começar por qualquer lugar de toda a volta. A gente vai inserir a agulha aqui no crochê. Depois, você vai lá pra parte do couro. E eu vou, vai buscar essa laçada aqui, aqui por dentro. Então, você laça o fio, aquela laçadinha que você tinha preparado. Vai trazer aqui pelo couro. E vai passar no crochê. Agora, eu venho pro próximo ponto, ó. E insiro minha agulha. Pegando as duas alcinhas aqui. Insiro minha agulha lá pra dentro da bolsa, novamente. E agora, eu vou buscar o fio que vem do novelo aqui. Com essa minha mão, eu vou ajudar a agulha a laçar. E trago aqui pra frente, ó. Passo pelo couro. E passo pelo crochê. Fiquei com duas alças aqui. Agora, eu vou tirar. Fazendo um ponto baixíssimo. Venho pro próximo ponto. Insiro aqui no próximo ponto. Pegando as duas alças. Insiro aqui no couro, lá pra dentro da bolsa. Vou buscar o fio do novelo. Com a agulha. Trago aqui pra frente. E passo pelo crochê também. Fiquei com duas alças. E faço um ponto baixíssimo. E eu vou fazer dessa forma por toda a volta. Sem segredo. E sem aumento, sem diminuição, nada. Porque agora, a quantidade de pontos é a mesma. Do crochê e das furações. Agora, eu tô finalizando aqui a volta. Olha lá. Tem só um furinho, tá? Então, aqui eu iniciei. Que eu tô terminando. Só falta um furo pra eu terminar essa volta toda. Então, eu venho aqui, ó. Nesse último ponto. Insiro aqui. Trago o fio. Faço o último ponto. Aqui, esse último ponto baixíssimo aqui em cima desse, né? Que é o último aqui. Deu bem certinho toda a volta. Eu vou simular um ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou cortar o fio. Vou puxar. Então, aqui nesse primeiro ponto baixíssimo. Eu vou inserir a agulha aqui nas duas alcinhas dele, né? E vou trazer esse fio aqui pra baixo. E agora, esse fio, ele vai voltar aqui de onde ele veio. Mas eu vou inserir minha agulha aqui por dentro. Pra trazer ele aqui pra dentro da bolsa. Ó. Deixa eu ver se consigo te mostrar. Isso. Então, eu inseri minha agulha aqui de dentro pra fora. Da onde esse fio saiu. Olha lá. E agora, ele vai voltar lá pra dentro. Deixa eu ver se eu consigo buscar aqui, que eu tô com a mão esquerda. Vou ter que virar aqui a bolsa, gente. Que não dá com a esquerda. Eu não consigo. Aí. Então, agora sim. Do jeito certo. Com a direita. Vou trazer esse fiozinho aqui lá pra dentro. E assim, ó. Já o acabamento já fica perfeito. Já é feita, né? A fixação, ó. Fica bem presinho. E agora, o fio do começo e do fio, eu vou arrematar lá por dentro da bolsa. Virando aqui, ó. Eu vou escondendo esse fiozinho aqui. Por esses pontinhos, essas linhas que ficam aqui na parte de couro, né? Vista por dentro. Pra ficar bem arrematadinho. Agora, eu vou cortar o excesso. E vou aquecer essa pontinha aqui. Querendo escapar. Mas ela vem aqui pra cima. Aí. Agora, eu aqueço pra derreter e dar o acabamento que eu preciso. E eu vou fazer a mesma coisa aqui pra esse lado. Então, eu vou fazendo aqui o acabamento desse fio aqui também. E olha como é lindo esse couro, né, gente? Até que por dentro a bolsa fica bonita. Por isso que a gente tem que caprichar nos acabamentos aqui também. Então, eu escondi por alguns fiozinhos. Corto o excesso. E esquento aqui essa pontinha pra derreter e fazer o acabamento aqui do fio. Então, a gente concluiu assim, né? Os acabamentos. Lembrando que essa bolsa, ela tem fecho imantado aqui na parte de couro, né? Então, é super prática. E maravilhosa ela ficou, né, gente? Espero que você tenha gostado. Não esqueça de me deixar o seu like. E me conta aqui nos comentários o que você achou. Até a próxima aula. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!